Hoje eu tô aqui na feitoria em São Leopoldo de novo, até porque eu moro aqui, e aí eu quase sempre tô aqui. Tu lembra da tua infância, dos momentos felizes que viveu? Eu lembro, de vários. E muitos desses momentos eu vivenciei aqui, ó, o Kaique Madesate, a escola que hoje tá de aniversário. 24 anos, já faz 8 anos que eu saí daqui, mas vou te dizer, lembranças é o que não falta. Estudei aqui do meu 6 até os 17 anos, isso porque teve as recuperações de matemática, física, química, português, geografia, história. Se não fosse essas recuperações, eu provavelmente teria ficado muito mais tempo, né? Foi aqui que eu aprendi muito, baguncei muito, tomei poucas advertências, foram uma, duas no máximo, talvez cinco. Não, nem foram tantas assim, é brincadeira. Como esquecer dos vários bunés que a senhora Sônia tirou da minha cabeça, ou então das aulas de inglês que a senhora Silvana me colocava pra sentar na frente dela, pra eu parar de falar. Mas não adiantava. Ah, e a lembrança dos vários griteiros da senhora Glaer na banda. É, eu toquei na banda. Eu achava que eu sabia tocar. Foi aqui no Kaique que eu vi que eu não tenho coordenação nenhuma. Falta coordenação até pra conseguir bater palma na mesma ordem que os outros, é. Logo a senhora Glaer me mandou embora da banda porque ela viu isso. Como esquecer das aulas de geografia, de história do professor Jefferson, a gente ficava se medindo porque a gente era do mesmo tamanho. Era não, ainda é. Até porque, desde os meus 15 anos eu não cresço. Mas na real ele sempre foi uns 5 centímetros maior que eu. Quanta gente que eu conheci aqui e faz parte da minha vida até hoje. Muito se fala que escola particular é bem melhor que escola pública. Mas eu vou dizer a real pra vocês, eu nunca vi isso. Pelo contrário, eu sempre vi várias figuras aqui na escola fazendo de tudo pro Kaique ser o que é. Na escola pública, do teu lado direito, senta alguém que tem muito dinheiro. Do teu lado esquerdo, tem alguém que é muito pobre. E vou te dizer, isso sempre foi demais. É na escola pública que tu aprende a conviver com as diferenças e aceitar as diferenças de cada um. Onde quer que eu esteja, eu sempre vou sentir orgulho em ter feito parte de uma escola pública. E que escola? Feliz aniversário, Kaique Valizate. A minha escola do coração. Até o próximo dia.